Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a cada vez maior tensão entre a Turquia e países como a Rússia, a França, a Grécia, a Síria e o Egito. Mas por que o Erdogan está arranjando tantos inimigos ao mesmo tempo? Não corra o risco de perder a sua marca e assegure o investimento feito no nome do seu negócio. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPE. Com mais de 100 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Desde 2016, quando um golpe de estado quase derrubou o presidente Erdogan do poder na Turquia, que a política externa daquele país deu uma forte guinada, afastando-se dos seus aliados tradicionais da OTAN e se aproximando cada vez mais de outros países, com destaque para a Rússia do presidente Putin. Por causa dessa parceria, a Turquia foi expulsa do programa de desenvolvimento do F-35, após ter adquirido a defesa antiaérea russa S-400. Mas os turcos encontraram nos russos um forte aliado na Síria, já que a Rússia, ao contrário dos Estados Unidos, não apoiava os curdos que lutam no leste da Síria contra o governo do Assad. Isso permitiu ao Erdogan criar uma faixa no norte da Síria livre da presença dos curdos, uma etnia vista pelo Erdogan como altamente perigosa, tendo em vista a guerra que trava há décadas na Turquia contra os curdos do PKK. No entanto, no final de 2019, ao tentar ampliar ainda mais a sua presença na Síria, o Erdogan atraiu a ira do Assad, que iniciou um contra-ataque em força contra a invasão turca. Como o Assad e o Putin são fortes aliados, ligados por laços econômicos e comerciais muito fortes, o Putin decidiu manter o seu apoio ao Assad, chegando mesmo a oferecer auxírios armas russas que foram usadas contra as forças turcas no norte do país, algo que irritou profundamente o presidente Erdogan. E na Líbia, que vive uma terrível guerra civil, está acontecendo algo semelhante, com o Erdogan apoiando o governo de acordo nacional, liderado pelo primeiro-ministro Fayez al-Sahai, com o Putin apoiando a casa dos representantes do general Khalifa Haftar. Isso significa que, assim como na Síria, onde as forças do governo do Assad combatem as forças turcas com armas russas, na Líbia, as forças do general Haftar combatem as forças turcas também com armas russas, com a Rússia apoiando diretamente a Síria do Assad e a Líbia do general Haftar também em termos logísticos e financeiros. E como se isso não bastasse, a Turquia ainda atraiu a ira de países como a França e o Egito, também eles apoiadores do general Haftar na Líbia. E em paralelo a todas essas tensões, a Turquia ainda conseguiu piorar ainda mais as suas relações com a Grécia, um país com quem sempre teve graves divergências fronteiriças no mar Egeu. Em 2019, o Erdogan deu livre passagem para que dezenas de milhares de refugiados atravessassem a Turquia para pressionar a entrada pela fronteira grega, levando a vários meses de graves tensões na região. E recentemente, a Turquia anunciou que irá realizar prospecção de petróleo numa área do Mediterrâneo cuja posse é contestada também pela Grécia, levando a que no início de agosto de 2020 a marinha grega e a marinha turca enviassem para o Mediterrâneo quase 30 navios de guerra. E em julho, duas fragatas turcas travaram no alvo uma fragata francesa que tentava vistoriar um navio suspeito de transportar armas para a Líbia, iniciando uma longa troca de farpas e acusações entre os dois países. Como eu referi, a França do presidente Macron apoia o general Raftar na Líbia, adversário do primeiro-ministro Al-Sahai, que é apoiado pelo Erdogan, com os franceses aproveitando esse desentendimento no mar para se aproximarem ainda mais da Grécia. Com o presidente Macron anunciando recentemente que irá aumentar a presença da marinha francesa no Mediterrâneo Oriental para dar apoio à Grécia diante daquilo que classifica como provocações da Turquia. É importante lembrar que esses três países, a França, a Grécia e a Turquia, são todos países membros da OTAN. No espaço de apenas quatro anos, o Erdogan virou do avesso as relações diplomáticas da Turquia. Primeiro ele se afastou dos Estados Unidos e da OTAN, depois se aproximou da Rússia. Agora está se afastando da Rússia por causa da Síria e da Líbia, e por tabela está gerando gravíssimas tensões com a Grécia e com a França. Ao se isolar assim tanto de tudo e de todos, o Erdogan se coloca numa posição no mínimo muito perigosa e vulnerável. É difícil decifrar o que de fato está se passando na cabeça do Erdogan ao procurar tanta confusão em tantos lados diferentes. Todas as semanas encontrarão novidades fantásticas na loja, camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. .